Você não sente nem vê E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo E precisamos todos, todos rejuvenescer Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo E precisamos todos, todos rejuvenescer Nunca mais meu pai falou, she's leaving home E meteu o pé na estrada, like a rolling stone Nunca mais eu convidei, ou não, minha menina Para correr no meu carro, loucura, chiclete e som Ou nunca mais você saiu à rua, em grupo reunido Um dedo em vento, cabelo ao vento, amor e flor que de cartaz No presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais No presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é diferente, e o passado é uma roupa que não nos serve mais Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo E precisamos todos, todos rejuvenescer Como o povo, o etalo americano Eu pergunto ao passarinho Som preto, passo preto, blackbird O que se faz Heaven, evergave, never, 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 haven Passou preto, passo preto, blackbird, me responde Tudo já ficou atrás Heaven, never, 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 haven Passou preto, passo preto, blackbird, me responde O passado nunca mais Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo E precisamos todos, todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer Eu e você E precisamos todos, todos rejuvenescer Eu e você A CIDADE NO BRASIL